E você aí, você se garante na sua comunicação e na oratória no ambiente corporativo? Sabia que isso pode impactar o seu sucesso profissional? Esse é o nosso assunto agora com a professora de oratória, né? Marília Delgostinho, ela tá aqui com a gente e vai falar um pouquinho pra gente da importância de uma boa oratória. Boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais aqui na Nova Sede. Pra falar um pouquinho pra gente, porque a gente precisa bastante, né? Inclusive eu sei que eu preciso, mas eu dou umas fugidas de vez em quando. Mas eu queria que você começasse explicando pra gente esse bate-papo. O que é a oratória? O que é esse nomezinho? Ai, o que é a famosa oratória? Oratória é o tal do falar bem, falar bonito, de forma fluida, que seja agradável aos ouvidos das pessoas. Então, oratória é o falar bem. E como que pode ter uma boa oratória? É você testando, você se aperfeiçoando? Como que seria, Lu? Eu gosto muito de fazer uma comparação entre aprender a dirigir e aprender a falar bem. Ninguém nasce sabendo dirigir. A gente vai até a autoescola, faz a matrícula, tem aula teórica, tem aula prática, tem lá um instrutor do seu lado te mostrando todo o caminho. E aí você sai na rua dirigindo. E pra aprender a falar é a mesma coisa. Por isso que é tão importante ter um instrutor ali do seu lado te mostrando o que tá certo, o que não tá, o que precisa melhorar, o que você tem de legal na sua comunicação, o que você deve manter. Pode aproveitar, continua. Que você pode aproveitar. E todo mundo tem pontos positivos e pontos a serem melhorados. E assim, por que que a oratória é tão importante em todos os segmentos, né? Porque a gente tá falando aqui profissionalmente, mas todos os segmentos, é importante você aprender a se comunicar, a falar bem também, né? Com certeza, em todos os segmentos. Porque é o que eu sempre digo, não importa o que você faça. Se você não souber falar sobre isso, de nada adianta. Então você pode ser o melhor engenheiro, o melhor dentista, você pode ter a melhor empresa da cidade, do país. Mas do que que adianta se você não souber falar isso pras pessoas, mostrar o quanto você é bom, passar essa mensagem? E assim, o que que pode atrapalhar para uma boa desvoltura, né? Tanto na oratória e quanto na comunicação? O que pode atrapalhar é você pular essa etapa da autoescola. É você abrir mão de ter um instrutor do seu lado te acompanhando. Então vai lá, lê dois, três livros sobre oratória e acha que, ah, vou começar a aplicar isso que eu aprendi e pronto. Tá bom. Isso é muito perigoso, porque a comunicação, ela está em constante evolução, em constante mudança. Então se a gente voltar lá atrás, antigamente a gente não falava você. A gente falava a vossa mercê, depois foi pra vós me ser. E agora é VC e pronto. E VC, isso. E na internet e pronto. Exatamente. Então ela muda muito rápido. Então se você, por exemplo, fez um curso de oratória cinco anos atrás, provavelmente muito do que você aprendeu já mudou. Então isso pode atrapalhar a desenvoltura, é você não se atualizar nesse assunto. E assim, qual que é a importância de uma boa comunicação para o ambiente corporativo, onde você está ali, pra mostrar seu desempenho, seu melhor trabalho também, né? É, no ambiente corporativo é muito importante. Até mesmo por causa disso que eu falei agora há pouco, de você saber mostrar que você é bom no que faz. Porque se você não souber falar, mostrar o quanto você é bom, ninguém vai fazer isso por você. Então só cabe a você falar de uma forma que influencia as pessoas, que convença as pessoas de que, ó, você pode vir fazer isso comigo, meu serviço é bom, meu produto é excelente, minha empresa é muito boa. Então passar essa credibilidade é o que a gente consegue fazer por meio de uma comunicação. No ambiente corporativo é essencial. E assim, então, como ter uma boa oratória no ambiente corporativo, é você saber bastante sobre a empresa, é como que é esse trabalho? Treinamento. É você fazer treinamento, empresa que investe em treinamento pra melhorar a comunicação das pessoas, pra que elas consigam expressar toda a relevância daquela empresa. Porque algo que eu percebo é que toda empresa que está numa constante, numa crescente, mais cedo ou mais tarde vai precisar se colocar em situações de exposição. E aí a equipe vai ter que falar em nome da empresa. E se essa equipe estiver bem preparada, bem treinada, com certeza os resultados são bem melhores. Bom, agora tem uma pergunta que eu preciso resolver, né? Como perder o medo de falar em público? Eu não falo em público. Estou 16 anos na TV, é muito difícil falar em público. E como perder esse medo? Porque às vezes na empresa você tem que falar pra uma turma ali maior e tal. E como perder isso? O medo, na verdade, a gente não perde. A gente aprende a lidar. Ganhar a coragem. A gente aprende a lidar. Então, é um processo, né? Mas um dos primeiros pontos que a gente precisa organizar ali, quando a gente fala de oratória, é aprender a organizar as ideias, com início, meio e fim. Então, depois que você aprende a fazer esse esquema, consegue organizar de uma forma que a tua mensagem fique clara pra ser passada, isso, com certeza, já acalma e muito aí nesse nervosismo. É porque é muito interessante. Quando você tem que falar em público, você até sabe o que você está indo falar. Você se preparou, mas dá aquele friozinho, dá aquele medo, aquele monte de olhinhos ali. Então, vou terminar mais, vou fazer oratória. Mas assim, nós também podemos reforçar, Marina, que por exemplo, uma palavra mal colocada, um argumento mal formado também, pode causar ali um enorme prejuízo também, né? A gente vê tanto essas que o pessoal ainda acaba usando fake news, inventando o que você falou e você não falou. Mas às vezes você colocando uma palavra errada ali, pode ser prejudicado. Com certeza. Por isso que tem que ser muito bem pensado. E não só uma palavra mal colocada. É um tom de voz, é uma gesticulação ali que passa uma mensagem equivocada. Então, precisa ter muita... pensar muito bem na mensagem que você vai passar. Porque os efeitos podem ser bem, bem negativos. É por isso que a gente fala tanto no curso de oratória ali, né? Você se preparar, você entender, se aperfeiçoar ali também. Como a gente falou, às vezes é uma coisinha boba, mas às vezes acaba prejudicando bastante aí também, né? Mas Marina, para a tarefa de casa, quais as dicas que você pode deixar aí para as pessoas já começarem a trabalhar essa comunicação também? Até para mim, como eu falei, a gente está há tanto tempo no ar, na televisão, no jornal, não é tanto na oratória. Mas como lidar com isso? O que fazer para ficar mais atento? Algumas palavras. Olha, para treinar em casa, você pode começar gravando vídeo. Então, grave um vídeo falando sobre qualquer coisa. Conta como foi o seu dia, como foi a tua semana, depois você se assiste e anota pontos positivos e pontos a serem melhorados. Todos nós temos pontos positivos e pontos a serem melhorados. Eu sempre digo que o espelho e a câmera são os nossos melhores amigos, porque eles não mentem. Então, você grava o vídeo e depois faz aí esse levantamento do que pode ser melhorado, do que você pode usar a seu favor. E aí, começa a trabalhar em cima disso. Outra dica também é pedir feedback para as pessoas. Mas aí, você tem que pedir para aquelas pessoas que você sabe que vão ser sinceras. Que vão ajudar você também, né? Isso. Pergunta, viu? O que você acha da minha comunicação? O que você acha que eu poderia melhorar? O que você acha do meu tom de voz? Você acha que eu sou muito direto ao ponto? Ou você acha que eu falo demais? Começa a pedir esses feedbacks e aí começa a trabalhar em cima disso. É, às vezes cortar o entrevistado também, você fica falando muito rápido, ele está respondendo, já está pensando em outra pergunta e a gente vai rápido também. Pensamento acelerado. Mas agora também nas redes sociais, as pessoas também não estão sabendo muito usar essa oratória. Às vezes falando coisas que não devem também, ou às vezes passando coisas que eles nem querem fazer isso, mas acabam passando. Então, isso precisa se cuidar bastante, né? Precisa, com certeza. A internet, ela proporcionou muita visibilidade. Então, é tudo muito fácil, tudo muito rápido. Então, você está ali passando e é conteúdo, conteúdo, conteúdo. E muitas vezes as pessoas não se dão conta do impacto, a quantas pessoas elas estão alcançando ali, né? Então, fazer esse filtro, essa seleção de informações, eu vejo que também está faltando. É muito necessário. E até a credibilidade da pessoa, né? Porque você está ali, você expondo, você está falando a sua opinião, às vezes você está falando palavras ali, que não deveriam ser faladas naquela hora também. Então, a oratória aí com certeza vai ajudar. Porque ali na internet, a maioria agora, as influências, os influências, eles estão trabalhando com venda, eles estão se comunicando. Não deixa de ser um corporativo também, né? Com certeza. E o poder de influência que as redes sociais têm é muito, muito grande. Então, as pessoas precisam ser mais intencionais, no sentido de qual é a minha intenção com isso. E aí, a partir disso, direcionar. Ah, então a minha intenção é atingir tal e tal público? É convencer as pessoas de que isso ou de que aquilo? Então, que linguagem eu vou usar? Qual a seleção de palavras que eu vou fazer para alcançar o meu objetivo? A comunicação é muito poderosa, a gente consegue alcançar nossos objetivos se a gente souber utilizá-la de forma intencional. É, tá vendo, gente? Nossa, gostei muito das dicas também, espero que vocês de casa aí tenham gostado também. De repente, vocês querem saber mais sobre oratória, o que vocês podem fazer, de repente, indicação de livros também. Entre em contato aí, que a gente vai entrar em contato com a Marina, vai trazer ela mais vezes aqui também. E a gente quer ajudar, é isso aí, essas tardes aqui, a interação é ajudar. Ah, vocês viram que a gente tem vários assuntos importantes, revelando, é, para ajudar as pessoas aqui também. Então, interaja com a gente lá. Gratidão, obrigada, venha mais vezes. Obrigada, eu que agradeço, Mauro. Sempre será bem-vinda aqui no nosso Ver Mais. Muito obrigada, voltarei. Faça aqui a sua casa também. Obrigada, obrigada. Bom, e antes de ir para casa, né, gente, eu quero pedir para vocês acessarem o nosso Instagram.